Um homem de 52 anos estava desaparecido desde a última quarta-feira em Itacarambi. A vítima teria ido até a fazenda Poço Verde, a 12 quilômetros da cidade, para visitar um amigo na localidade. Testemunhas disseram que ele saiu para ir a um local conhecido como Lapa d'Água, a um quilômetro da residência, e não retornou. O corpo de bombeiros, parentes e amigos estiveram mobilizados nas buscas. Após percorrer uns 2 quilômetros de trilha fechada, em uma área de vegetação alta e densa, as buscas foram encerradas ontem à noite, para serem retomadas hoje pela manhã. Quando os militares se deslocavam para o local, receberam informações dos familiares que o homem foi encontrado e havia sido levado para o hospital daquela cidade, o hospital Gerson Dias, lá de Itacarambi. No local, o paciente estava debilitado, apresentando lesões superficiais pelo corpo e ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão. O portador da doença, ele é portador da doença de Chagas, tem problemas psicológicos e faz uso de medicação controlada. Que bom, localizado, convida. Obrigado.